E nós estamos no município de Golvelândia com o prefeito Fausto Caiado aqui no bairro Conquista. Importante projeto do prefeito Fausto Caiado, Golvelândia 100% asfaltada e nós estamos aqui fiscalizando, observando o prefeito com asfalto de qualidade. É isso aí, Cristian. A gente vem aqui olhar um trabalho de qualidade, a gente vê a satisfação da nossa população, de ver a diferença dessa administração que realmente olha pelo nosso povo, olha pela qualidade de vida da nossa população e eu fico muito orgulhoso de oferecer esse programa aqui e esse asfalto para essa gente tão sofrida aqui do bairro Progresso, bairro Conquista, o Edson Canguinha, que já está sendo contemplado também. É um orgulho muito grande, sabe Cristian? Então assim, é um sonho realizado, não era promessa de campanha, mas graças a Deus, ô bom Deus, deu tudo certo e aqui estamos aqui vistoriando a obra aqui que está quase 80% já concluída aqui e a população está satisfeita. É isso que é o maior pagamento como gestor de ver as pessoas satisfeitas e todo mundo alegre nas suas moradias com dignidade e com asfalto de qualidade e infraestrutura. Perfeito, e além do asfalto tem o meio fio. Vai ser feito agora meio fio também, sarjetas, né? Um asfalto de qualidade, de como diz, de primeiro mundo para nós aqui, que tanta população almejava há mais de 12 anos, né? Que foi construído na época sem infraestrutura nenhuma, várias pessoas aqui que tinham até terrenos aqui, não conseguiram ficar aqui, pelo barro, pela poeira, né? E várias outras pessoas que prometeram até trazer algum benefício para cá e nunca conseguiram. E graças a Deus, o dia que eu entrei, né? A primeira coisa foi entrar e correr atrás de algum mecanismo, de alguma coisa que dê condições de fazer asfalto. Asfalto, todo mundo sabe, é uma coisa muito cara e graças a Deus, né? A nossa gestão, nossa administração, é conseguimos fazer e fazer uma coisa de qualidade e graças a Deus, contemplar, se Deus quiser, 100% da nossa cidade com asfalto digno para a nossa população. A questão do asfalto ajudou muito, porque aí agora não tem tanta sujeira, não carrega tanto para dentro, porque quando é chuva, é barro. Quando é sol, é terra. Ou seja, querendo um jeito todo, móia, suja, de todo jeito vira uma bagunça dentro de casa. E aí o asfalto ajuda bastante. E foi muito tempo pelejando pelo asfalto. E graças a Deus chegou, né? Obrigado, Fausto Caiado, pelo asfalto. A gente do Bairro Conquista, todo mundo agradece. Isso aqui é uma benção que o prefeito trouxe para nós, né? Que era muita poeira aqui, para todo mundo aqui. Eu faço o Caiado, muito obrigado. O asfalto aqui ficou excelente. Isso aqui é uma benção para todo mundo, né? Que muita poeira que tinha antigamente, agora está excelente. Fausto, eu agradeço por tudo que você está fazendo para a nossa cidade. Estou satisfeita com a melhora aqui para o nosso bairro. E nós estamos aqui, grato por o que você fez para a gente, porque aqui era muita poeira e muita terra. Muito obrigado, Fausto Caiado, pelo asfalto. Agradeço muito. Aqui antes era só a poeira, o barro. Hoje eu agradeço muito. Eu abri aqui em 2021, desacreditado de muitas pessoas, que era afastado, né? Tinha terra. Mas a gente sempre acreditou, né? E a gente fica feliz pela administração e estar sendo o doutor Fausto aí. E eu fico feliz porque já tem resultado. Era muita poeira, quando chovia, bastante lama. Às vezes a gente não conseguia nem sair direito de bicicleta, de moto, de carro mesmo. Obrigado, Fausto Caiado, pelo asfalto. A mensagem é que o Fausto Caiado continua fazendo o que ele está fazendo, entendeu? Agradando a população e fazendo o máximo que pode fazer, né? Fausto, muito obrigado, viu? E obrigado por você ter feito a rua aqui, asfalto na rua da casa da minha irmã, da Rosemir, tá bom? Muito obrigada mesmo. O asfalto ficou de qualidade, muito bom mesmo, meu amigo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti